Olá amigos, olá outro. Olha o meu cabelo, tô parecendo uma arara. Adorei. Vai ver no meu Instagram isso daí, por favor, arroba do Arda. O que eu quero fazer hoje é um negócio que eu nunca fiz. Eu queria montar um piquenique, só que o que que acontece? Não tem ninguém que tá vindo aqui em casa, entendeu? Não tem uma amizade. Vou até colocar minha amorinha, gente. Comprei um pé de amora. Vou deixar aqui, calma. É bom que dê amora, que eu quero comer. No vídeo de hoje eu vou tentar fazer um piquenique, vou gravar tudinho pra vocês. Eu vou fazer um piquenique sozinha. Só eu e Deus. Pronto, só. Tá bom essa companhia? Aí, eu não sei como faz um piquenique, né? Porque eu nunca fiz. Então vamos aqui pesquisar como que faz um piquenique. É só ter comida e são 15 dicas para fazer um piquenique espetacular. Escolha seu destino, vai ser o quintal da minha casa. Não abra mão do protetor solar. Uma boa dica, essa tá aí. Depois eu vou ver isso daí. Não esqueça da toalha de mesa, siga essas ordens para organizar sua cesta. Não sei, essa é a parte que eu tô mais interessada. Comer. Vamos ver quais comidas escolher. Queijos e vinhos. Nossa, os caras acham que eu tenho dinheiro. Vamos ver. Gente, vou levar uma bolacha de água e sal e água. Pronto. Tá, levamos caixinha, ok. Cuide de seu lixo. Cuidar de mim mesma, então. Tudo certo. Beleza, gente. Então vamos preparar tudo. Hoje eu acordei, daí não tinha água, daí por isso que meu cabelo tá uma oleosidade. Mas olha, é só vocês não repararem que ele vai ter que ficar assim, gente. Não tem o que fazer. Vou tomar banho de mangueira lá fora, lavar os cabelos. Nossa, eu gostei dessa ideia. Olha o meu quarto da bagunça. Só pra vocês verem, né? Que todo dia vocês veem ele bagunçado. Tem que ver hoje também. Gente, eu vou lá fora, eu acho que eu vou levar meu gato lá. Só que meu gato e meus cachorros não podem se ver, senão eles se matam. E aí eu acho que eu vou colocar meus cachorros pra frente. Daí lá atrás com o meu gato. Só pra ele conhecer lá, pra ver como que é. E daí depois eu chamo meus cachorros. Aí eles destruem o meu piquenique. Tá, vou escolher agora uma toalha. Ô mãe, cadê aquela toalha que parece de piquenique? Eu acho que tá pra lavar, meu filho. Eu vou chorar. A minha mãe vai deixar a toalha no varal, porque ela tem que me ajudar, né? Fazer meus vídeos loucos. E daqui a pouco eu vou lá no mercado comprar umas comidinhas pro nosso piquenique. Aqui em casa não tem nada. Tem o que? Miojo pra eu fazer lá. Eu vou, deixa eu pensar. Eu quero, o que que eu quero fazer? Por mim. Mas não é isso que eu posso fazer agora. Eu vou me arrumar então, porque eu tô com look, gente. Porque eu tô até com vergonha. Eu não vou mostrar pra vocês, eu não vou. Porque eu tô com um pijaminha horrível. E aí eu vou pôr uma roupa pra eu ir lá no mercadinho. É isso. Tchau. Quero mostrar pra vocês quem tá de olho na minha cesta. Entre, Kali, pra ficar engraçado, vai. Ai, ai, ai. Que mordedor. Ai, meu tio, já entrou. Gente, dá like no vídeo. Olha essa fofura. Oh, meu Deus do céu. Ai, não morda, garoto. Não morda. Olha, gente, ele é um vampiro. Agora eu vou com a minha mãe no mercado pra gente comprar as coisas pro piquenique. Quer participar comigo do piquenique, mãe? Isso foi um não. Oi, gente. Eu tô com vergonha de gravar. Ó, minha mãe tá pegando uva pro meu piquenique, né? Não. Kali, alguma coisa? Alguma coisa. Mas o que leva num piquenique? Vai com abacaxi. Uma coisa boa. Ó, gente. Tamo dando uma olhada nos salgadinhos. Que ruim esse, mãe? Eu falei, escolhe um. Ela escolheu eu. Que ruim. Tamo saindo do mercado. A gente comprou algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Como eu vou fazer sozinha, então, tipo, eu não preciso de muita coisa. Só da minha presença. Não sei. Que da corrida, né? É. Isso é importante. Agora que eu cheguei em casa, tá na hora de preparar o piquenique. Ai, gente, eu tô animada. Ok, eu quero logo. Ai, eu... Ó, vamos lá. Eu vou levar tudo nessa mochilinha aqui. Ah, eu tenho uma cesta. É a cesta, né? Eu sou idiota. Eu não sei fazer um piquenique, gente. Calma. Achei, gente. Agora sim. Tá, essa aqui vai ser a toalha que eu vou usar. Porque eu acho que ela é muito cara de piquenique, sabe? Vai dar um arzinho de piquenique. Ai, tem essa cesta aqui. Que, sei lá, eu ganhei numa Páscoa da vida. E agora eu vou usar pro piquenique. Eu vou colocar uma roupa mais veinha. Porque eu vou lá fora, né, gente? Daí não posso ficar sujando essas roupas, senão minha mãe me mata. Ó, gente, já troquei de roupa. Eu tô aqui na cozinha pra gente colher o que a gente vai levar. Primeiro um salgadinho. Tá escutando o barulho? Não vou mostrar a marca, talvez depois. Ai, uvas. Vou roubar uma aqui. Comprei também umas bolachas. Vocês acham que é biscoito ou bolacha? Pra mim, tanto faz, gente. Se vocês falarem assim, Eduardo, é biscoito? Então falar desculpa, tá bom. Ok. Se inscreve no meu canal. Então, bora lá fora, gente. Agora eu tô levando as coisas. Antes tava chovendo, vocês acreditam? Vocês acreditam, mãe? Antes começou a chover e daí eu tive que esperar a chuva passar, então deve estar tudo molhado. Mas vamos lá. Vamos igual. Ai, eu preciso de chinelo. Bora. Tá, chegamos. Depois de duas horas andando. E vamos escolher aqui um local pra montar. Nossa, quebrei tudo. 9 a 0, parabéns. Gente. Ai, a vizinha tá me olhando. Que vergonha. Aqui tem um furo, tá vendo? Eu estraguei essa toalha sem querer um dia, mas... Não dá nada. Coloquei a cesta em cima do furo. Agora ninguém vai reparar. Que perfeito. Tcharam. Nossa, gente, tá uma pobreza isso aqui. Ó, vamos tirar. Nossa, nem lavei. Não dá nada. Gente, o cachorro da vizinha tá discutindo comigo. Uau, pra você. Ó, ficou assim. Eu achei que ia ficar mais bonito, mas tudo bem. Para, homem. Eu ia, chato. Ih, também. Vou matar esse mentirinho. Agora eu vou buscar meu gato. Agora eu vou buscar meu gato pra não ficar sozinha. Olha, gente. Tá aí. Embaixo do carro. A humilhação que eu passo. Venha, Kali. Sai daí. Pronto, gente. Consegui pegar. Agora eu vou soltar ele. Vai, Kali. Escolha quando você quer ir. No piquenique, Kali. Vai, Kali. No piquenique, sério. Pronto, Kali. Não, Kali, não é embora. Meu Deus, gente. Se ele vai pra um canto que eu não... Kali. Kali, espere. Nem meu gato quis passar o meu piquenique comigo. Então eu vou ter que fazer ele sozinha mesmo. Mas tudo bem. Vou comer sozinha também. Ai, 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 ai. Nossa, me enfiei uma roseta. Que dor. Gente, o tamanho do espinho. Olha o tamanho do espinho que eu me enfiei na perna. Foi isso aqui. Hum, uva. E esse foi meu piquenique, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá cheio de mosquito aqui. Eu esqueci de passar protetor repelente. Assim, eu não segui a segredireita. Mas, ó. Aqui tá muito divertido, tá? Muito legal. Comenta aí embaixo se vocês viram num piquenique comigo. Por favor, fala que sim. Deixa o like aqui embaixo também. Me conta aí se você já fez um piquenique. Esse foi o meu primeiro. E eu odiei. Gente, será que tá com um cheiro tão horrível? Acho que meus cachorros deram um... Vou comentar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Aqui no canal. Porque é a humilhação que tá grande. A vizinha tá me olhando, gente. Eu tô com orgulho. É isso até o próximo vídeo. Se quiser deixar uma ideia, ó. Esse foi o meu primeiro piquenique. Pode ser o primeiro parque aquático que eu construo no meu quintal. Pode ser, gente. Eu tenho cara de finesse e ferro. Talvez eu consiga. É isso aí que tá começando a chover. Tô sentindo... Nossa, gente, tá começando a chover mesmo. Eu estou sendo arruinada. O meu primeiro piquenique foi arruinado pela chuva. Uma pena. É, não para de chover mesmo. Então agora eu vou... Um beijo, um queijo. A vizinha tá fazendo comida. Eu tô com fome. Mas eu queria, sei lá, comer um feijão. Não sei o que. Mas tudo bem. Até mais. Até a próxima. Sério, não para de chover. Agora eu vou embora mesmo. Tchau. 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 Tchau.